Teatro, teatro de qualidade, pois é, e a Companhia de Teatro Madalenas de Belém chegou a Teresina pra uma série de apresentações gratuitas do espetáculo La Fábula. E o melhor de tudo, gente, é que a entrada é gratuita, é isso mesmo. Nós estamos recebendo aqui o ator Leonel Ferreira e o produtor cultural Flávio Furtado pra dar mais detalhes pra gente sobre esse espetáculo Super Bom Dia. Eu vou dar um bom dia pra eles, agradecer pela participação no programa. Sejam bem-vindos, hein, Flávio e Leonel? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, o espetáculo La Fábula, o que a gente pode esperar dele? Pode esperar muita diversão, muita alegria, um encontro das famílias, porque é um espetáculo pra família. É um espetáculo que foi pensado pra reunir as pessoas e a partir das contações de histórias de três personagens muito conhecidos, no Quixote, o Homem de Lata, o Velho do Saco e também a Rainha Altiva, que é uma reunião de várias rainhas desse universo dos contos, né, dos contos de fada. Nós escolhemos pra contar quais são as nossas escolhas que fazemos em nossas vidas. E a partir disto, convidamos as pessoas então pra refletir quais são as escolhas que elas fazem hoje, no seu dia. Quais são os caminhos que elas resolvem seguir. Então nós usamos o teatro como uma metáfora pra tratar disto que hoje o mundo nos cerca. Quais são os caminhos que a vida nos oferece e quais são as nossas escolhas quando temos que fazer nossas decisões. Não é tão fácil, não é tão simples. É verdade. E nós procuramos suavizar então através de uma grande brincadeira, que é justamente uma contação de histórias. Então são três histórias que são contadas com os súditos dessa rainha, que é uma rainha que ela traz uma maldição. E só quem for assistir o espetáculo vai saber então qual é a maldição dessa rainha. Tem que assistir o espetáculo todo pra poder entender realmente. Ontem vocês fizeram uma apresentação lá no Teatro 4 de Setembro e hoje, gente, tem a apresentação às 19h, lá na Praça do Teatro João Paulo e amanhã será na Escadaria da Costa e Silva, na cidade de Amaranjo. Portanto aí o pessoal de Amaranjo se ligue, viu, porque daqui de Terezinha os meninos estão, a companhia tá indo pra Amaranjo pra fazer esse espetáculo. Como é que vocês foram recebidos ontem lá no Teatro 4 de Setembro e qual a expectativa pra hoje? Bom dia. Bom dia. Primeiro agradecer a receptividade das pessoas que nos receberam muito bem aqui em Terezinha, né, o Antoniel, o Maneco e a receptividade foi muito bacana, né, lá o espaço lá do Osório Júnior é bem, é bem, bem legal, né, as pessoas chegam pra tomar uma bebida, conversar, ouvir uma música e aí ontem teve a apresentação lá do La Fábula, né, foi bem, foi bem bacana. E hoje a gente faz um convite aí pros telespectadores que estão aí em casa aí assistindo o nosso programa, entrada é gratuita, tá, lá no Teatro João Paulo II, você vai ter a oportunidade de ter um espetáculo de qualidade. Às vezes a gente fica assim, ai, eu não vou pro teatro porque teatro é caro, eu tô sem dinheiro pra poder assistir uma peça, teatro é cultura, entendeu? Então assim, a gente tem que... O espetáculo também tem uma particularidade que esse é um espetáculo de rua. De rua. Então assim, a Companhia Madalenas, ela já existe há 11 anos, então nós dividimos o nosso fazer entre pesquisa, experimentação e a concepção dos espetáculos. Então não é só um espetáculo de rua, mas tem espetáculos de sala, espetáculos para espaços não convencionais, né, espetáculos para rua. Então esse é um espetáculo de rua que dá oportunidade para todas as pessoas assistirem. E nós escolhemos, dividiu o nosso roteiro de viagem, nós estamos viajando agora pelo Nordeste através do Prêmio Minha Muniz de Teatro da Funasta, do Ministério da Cultura, e escolhemos alguns lugares que as pessoas não têm oportunidade, o acesso... O acesso, né? Eu acho isso fantástico. Nós acreditamos que a democratização aos bens de cultura é um direito de todo cidadão. Então essa também é um posicionamento da Companhia, que todas as pessoas possam assistir o espetáculo de teatro, que as pessoas possam... que o teatro também possa ir para a comunidade, né, e possa estar na escola, que as pessoas possam não só fazer teatro para ser atores, mas fazer teatro também para melhorar suas relações enquanto ser humano. Então nós acreditamos no poder de transformação das artes como um todo, né, e como nós somos de teatro, nós acreditamos que o teatro possa... ele consegue fazer isso na vida das pessoas. Então quando você oportuniza que o espetáculo chegue na comunidade e a pessoa se identifique com a história que está vendo ou com aquela belezura, aquele mundo mágico, caramba, eu quero fazer isso também. É claro. Eu vou procurar uma escola de teatro. Então, Teresina tem espaços, tem escolas, tem centros que trabalham com teatro, então que a pessoa possa, então, procurar esses espaços, seja da Secretaria de Cultura do Estado ou do próprio município, ou até mesmo do próprio grupo de teatro também. Até porque, assim, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, né, porque Ele deu o dom para cada um, né, então, assim, todas as pessoas, elas já nascem com dom, né, e a gente não foge disso, não. Às vezes a gente tem até vontade de fugir, de uma certa forma, às vezes a gente fica, assim, desmotivado mesmo, porque a gente sabe que ser ator não é fácil, é um caminho realmente muito, né, assim, no aspecto de família, eu digo assim, geralmente quando a gente tem os filhos da gente, e aí que o filho diz assim, ah, eu quero ser ator, então vem todo um, a família, vem todas as pessoas que dizem, ah, não, mas você tem que ser médico, você tem que ser advogado, tem coisas na vida que são assim, a gente não foge disso, infelizmente, né. Mas o dom que a gente tem, aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer e fazer mesmo, ou que os outros queiram ou não, porque isso é uma coisa que ninguém tira da gente, tem uma questão, quando você escolhe, você tem que fazer muito bem, tem que fazer muito bem, tem que fazer muito bem, porque é uma profissão como a outra qualquer, que necessita de estudos, de dedicação, disciplina, então pra estar aqui hoje cedo, nós temos que dormir cedo, se alimentar bem, pra aguentar uma hora de espetáculo, um pique total, então não dá pra você pensar, quem que faz teatro é uma pessoa que leva uma vida na boa, na flauta, porque não é, é tão difícil, é divertido, claro que é divertido, mas qual eu acho que eu digo assim, você não se diverte fazendo o que você faz? Claro, com certeza. Eu tenho certeza que todo mundo que ama o que faz, faz com mais prazer. É verdade. Se diverte. É aquela coisa, a gente não pode fugir do que a gente tem. Claro. Né? Então, por exemplo, o espetáculo La Fábula, quando trata das escolhas, nós escolhemos viver isso, então pra nós é um presente também, né, então todo dia a gente renasce naquele espetáculo também, foi caramba, nós estamos aqui mais uma noite e mais um dia nós estamos renascendo, porque nós fazemos aquilo que nós amamos, porque nós escolhemos fazer isso, né, então quando nós escolhemos vir pra Teresina, também foi pra isto, né, pra encontrar as pessoas, conhecer as pessoas que fazem teatro pra Teresina. Isso é ótimo, né, porque existe uma troca, né, uma receptividade, vocês ensinam, aprendem também. Aprendemos muito, né. Esse intercâmbio que a gente faz, né, é porque vim pra Teresina, né, a gente, eu pelo menos nunca tinha vindo pra cá, né, nem como turista, nem trabalhando, e vamos pra Teresina pra perceber a cena, como é que a galera faz teatro, e ontem tinha um grupo de teatro de rua lá, né, assistindo um espetáculo lá de Belém, fazendo teatro de rua. Olha que fantástico, isso realmente não tem preço, né, isso é bom demais. E as escolhas, né, a gente, com a La Fábula, quis ir pra lugares realmente onde o acesso à cultura, ele tem uma dificuldade, né, nós estamos na segunda etapa, nós começamos em agosto, então desde agosto a gente tá viajando, né, o Leonel tá o quê? Há 15, 20 dias fora da casa dele, né. Olha só, já pensou, e o pessoal pensa que a vida é mansa, né. É, aí dá uma saudade danada, né. E as cidades que nós estamos passando, a gente realiza oficina de teatro, e a oficina ela tem um público específico, a gente trabalha com professores, atores e não atores. Então dependendo do público que recebe na oficina, a oficina ganha um formato, né, então aqui em Teresina nós recebemos um público que tinha professores, atores e não atores. Isso pra nós é muito bacana, porque a gente consegue trabalhar essa oficina discutindo como é que constrói a cena, identificando o que é a ação dramática e de que maneira esse ator ou esse professor, educador, pode trabalhar o teatro lá na sua comunidade. Quando nós nos deparamos com lugares que tem grupos de teatro, que é só pessoas de teatro, aí a oficina ganha um outro formato, né. Então, a nossa viagem, ela passa pelo espetáculo e passa pela formação também, né, então a gente, e acaba sendo um momento de troca também com as pessoas, identificar as pessoas que fazem teatro nas suas cidades, né, e fica, fica ali plantada uma semente pra que num outro momento possamos nos encontrar. A semente do amanhã. Claro. A vida é realmente assim. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no programa, tá, agradecer toda a galera que tá ali do outro lado, a gente tem outros atores, né, que participam também desse espetáculo, que vieram pra cá também, que estão ali, ali no cantinho. Muito obrigada pela participação de vocês no programa, tá, parabéns pelo espetáculo de ontem à noite. Já soube, já falei com o Antônio que foi um verdadeiro sucesso e eu sei que a dose se repete hoje. E a gente faz um convite, reforça aqui no nosso programa, um convite pra você que tá em casa aí, não perca hoje, tá, às 19 horas, lá no Teatro João Paulo II, tá, lá no Dirceu Arco Verde, você tem a oportunidade de assistir a esse espetáculo La Fábula, tá, às 19 horas. E você aí da cidade de Amarante, eu aguarde, viu, porque os meninos amanhã estarão indo aí pra cidade de Amarante e depois vocês ainda continuam viajando, né? São Luís, né, aí fazemos Santo Inês, Barreirinhas e depois a gente volta pra Belém, pra dar uma descansada e retomar o trabalho novamente. Então tá bom, sucesso pra vocês, tá? Muito obrigado, tá, muito obrigado. Muito obrigada pela participação no programa.